Estou adorado entre nós Tão desejado a mim Mas nada se compara Com a batalha que partiu Eu não sou da mãe Na batalha que partiu Ele vem me buscar E com ele eu me lembrei Eu não sou da mãe Na batalha que partiu Ele vem me buscar Ele vem me buscar E com ele Ele vem me buscar E com ele Ele vem me buscar E com ele E com ele Ele vem me buscar E com ele Ele vem me buscar E com ele E com ele E com ele E com ele Ele vem me buscar E com ele Ele vem me buscar E com ele Ele vem me buscar Amém. 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 Amém.